Eu perguntei isso porque é bem comum mesmo, a gente recebeu aqui um Andrade que trabalha lá na Core, também um dos melhores operacionais da época recente da polícia, e ele falou que lá na CEAP, quando ele atuou pelo JIT, foi assim também, primeiro foram os policiais que tinham mais coragem, que tinham alguma característica especial de ter sido de outra força, a própria Core, quando nasceu, foi assim também, o BOP, e aí a gente percebe que a polícia evoluiu, né cara, e vem melhorando com riquezas de detalhes, tecnicamente, em diversos segmentos, e hoje nós temos grandes órgãos especializados, por exemplo, tem o COI, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, tem o COI também, na PRF é COI também, não é? É o COI, tem os nós estaduais e tem o GRR também. E aqui a Polícia Civil, que centraliza uma, a Core na Polícia Civil, que centraliza uma série de especialidades, de cão, bomba, helicóptero, né, aeronaves e tal, e a gente percebe essa evolução, e você, pô, meu irmão, é muito sensacional acompanhar essa evolução a cada convidado, por exemplo, a gente trouxe o Filipinho, que lá atrás foi um dos primeiros da Core, doutor Reimão, e tu percebe, aí hoje, doutor Fabrício, tu percebe a Core no início, e a Core como está hoje, o tamanho dessa evolução e como foi importante cada integrante da segurança pública que pôde participar disso. É, que foi aprendendo, né, e agora tem uma coisa aqui, esse negócio interessante que você falou, porque eu fui notado no Pará, mas como era um recurso especial, era uma operação especial, você foi para qualquer lugar, mas você é designado agora, a confusão é lá em Carajá, a confusão é lá, não sei o que, então... Altamira. Igual a Core, né, você está lotado na cidade da Polícia, mas pode ir para Campos, você pode ir para Itaperuna, você pode ir para qualquer lugar, você fica... Essa passagem pelo Nói foi muito interessante lá, lá a gente tinha que deixar sempre uma mochila pronta, falava, olha, aqui o estado é grande, se acionar para algum local aqui, você tem que já colocar a mochila pronta na viatura e partir. Então lá havia sempre essa possibilidade de um acionamento para alguma cidade ali, que seria um dia de viagem, 10 horas de viagem, então essa rotina realmente, de a qualquer momento o telefone tocar e você ter que partir para um local bem distante. Doutor, o senhor contou uma história, quando a gente estava conversando, uma história, uma mania que você tinha como inspetor de polícia, quando você estava na delegacia lá em Petrópolis, que era ficar aqui pesquisando todo mundo, né? E quem nunca... Quando eu entrei, cara, e foi muito engraçado, né, que eu comecei a trabalhar no cartório, lá com o Darcy, e depois, sempre que tinha alguma brecha, assim, estava tranquilo o cartório, eu ia lá para o plantão, trabalhei muito com o Fernandinho, com outros feras lá, na máquina de escrever, então, pegava uma ocorrência, outra, quando faltava alguém eu cobria o plantão e comecei a fazer muito risco de ocorrência, né, na máquina de escrever. E naquela época não tinha internet como hoje, a consulta online, você entra no sistema, você tinha que ligar, pegar o Centrex, ligar o número do Sarki Polinter e você passava a qualificação e o camarada lá falava, olha, nada consta ou consta nome e matrícula, porque você tinha que passar o nome e matrícula para já saber que o cara ia ficar agarrado, né. Então, eu fazia isso direto e prendia muita gente. E eu vibrava com isso, o pessoal falava, pô, o cara é vítima aí, veio comunicar, não, peraí, está faltando um detalhe aqui. Estava sarqueando o cara, então era curioso. E muitas vezes no plantão ali, né, você tinha só mais um policial contigo. Então, esse momento que também é interessante, o cara está do outro lado do balcão, você viu que ele está comandado de prisão, você fala, o quê? Ele está preso? O cara sai correndo, tem que sair correndo atrás? Então, quando dava o positivo ali, eu continuava ali com o atendimento, olha, já terminou aqui, tudo certo, agora o senhor tem que olhar aqui o álbum fotográfico para ver se o autor do roubo aí, ou contar no contexto ali do registro de ocorrência, eu dizia que tinha mais alguma burocracia, pedia para a pessoa me acompanhar. E ali na carceragem era um grande corredor com algumas celas. Aí o cara, eu abria a primeira para ele passar comigo, ele ficava assim, com um pouquinho de receio. Na hora que passava, o primeiro já trancava, falava, olha, na verdade tem um andar de prisão contra você, que não tinha para onde fugir. Pegadinha do balan! Isso era engraçado lá. Tudo bom! Tchau, tchau.